E aí galera, sextou? Pra mim, ainda não Espero que vocês tenham visto Meu vídeo sobre sextou Eu acho que eu publiquei tem mais ou menos Uma ou duas semanas, não sei bem Mas enfim Essa semana eu quero trazer uma coisa que eu aprendi Que eu aprendi essa semana Tem um site que eu gosto muito Que fala sobre psicologia Que é o Psychology Today Eu gosto muito dos artigos que são colocados lá E eu me deparei com um artigo Essa semana Que desconstruiu um conceito Que eu mesmo preguei Durante anos E é um conceito que é muito usado no desenvolvimento Profissional, pessoal e humano Que é o conceito de resiliência A gente fala, a gente enche a boca Pra falar de certas coisas E a gente não vai muitas vezes atrás Do que elas de fato significam Então a gente coloca que Resiliência é uma característica boa de se ter Mas a definição Da palavra Ela literalmente significa Voltar ao estado original É É como uma mola Se você comprimir uma mola Uma mola é resiliente Porque se você soltar Ela volta Pro estado original Isso é a definição Da palavra resiliência E eu acho que as pessoas Meio que Alteraram com o tempo A definição Dessa palavra Porque Cara Depois que eu liguei esse artigo Eu vou deixar ele aqui embaixo Pra vocês Lerem Também Depois que eu liguei esse artigo Eu cheguei à conclusão De que eu não quero ser resiliente Eu não quero mais Ser resiliente Eu não quero Diante das experiências da vida Voltar pro estado original Definitivamente eu não quero isso Pelo contrário Diante das experiências Diante das experiências Positivas ou negativas Diante das coisas Que me acontecem Eu não quero Não quero Eu quero evoluir Eu quero crescer Eu quero que essas experiências Sirvam de insumo Pra meu crescimento Pra minha evolução Então A palavra resiliência Não se aplica aqui É isso que eu quero deixar Pra vocês pensarem No fim de semana Será que a gente Usa a palavra Resiliência Com um conceito errado Com um conceito equivocado O que é que você quer? Você quer voltar ao estado original? Ou você quer assumir Um novo estado? Um estado Ampliado Um estado Melhor Do que ontem É isso que eu quero Pra mim Eu quero ser amanhã Melhor do que Eu sou hoje Eu quero Ser amanhã Melhor do que Eu fui ontem Esse é o meu desejo E o seu Um beijo E um abraço De acordo com a pertenência E um excelente Fim de semana Pra vocês Eu quero ser amanhã